O que é que vai dar isso aqui? Calma! Ela preparou alguma coisinha, olha isso aqui, olha o estilo, ó. Ha ha! Tá de sacanagem, velho. Que isso, doidão? Como é que é que vai, meu patrão? Você pode ficar à vontade aí no... Demorou, demorou. Aí sim, cara. Você aceita alguma coisa pra beber? Não, tô de boa, tô tranquilaço. O seu pedido é uma ordem, se você quiser é só pedir pro Johnson. Ha ha! O que é que tá acontecendo, cara? Pode criar, a gente tá indo pra onde agora? O Johnson não pode dar a informação que o seu desejo. Ah, entendi, Johnson. Pode crer. Mas é longe o local aqui? O Johnson não pode dar a informação que o seu desejo. Então é um robô, Johnson, carai! A mesma frase toda hora. Você deseja um mago? Ha ha ha! Isso tá dando de doido, pô. Vamos ver, mano. Não faço nem ideia o que essa trouxa tá fazendo, mano. Do nada é ver um carro. Tá, tá, tá. Tô guiando. O Johnson tá guiando você. Tá, tá, tá. O que que é isso, mano? O que é isso? Caralho! Oi, vida! Oi! Bom! Bom! Eu quero que tu fique aqui, ó, bem pertinho. Tá bom, tá bom. Sempre pede pra eu cantar pra tu, né? Sim! Pois é. O que que vai dar isso aqui, véi? Ha ha! Caralho! Então tá, né? Vai lá. Tu desejou uma ordem? Vai lá! Melhor a gente se entender Que o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim tão diferente Porque você não fica comigo E deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você é longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Caralho! Que isso, hein? Caralho! Amassou! Aí tá dando de dor Falou que não cantava nada Caralho, véi Meteu o louco Meteu o louco Tá escondendo aí, pô Esse dom aí Pô, tô surpreso Que que é isso, véi? Gostou? Gostei pra caralho, pô Era pra ficar melhor Mas não deu tempo Que eu dormi demais Hoje foi muito corrido Não, não Ficou bom pra caralho, pô Que isso Meu Deus do céu Deixei o menor sem palavras pela terceira vez Vou contando Vou anotando Vai anotando Vai anotando Vai anotando Aí tá perdendo a postura Vai anotando Aí tá foda, né? Tá de boa Mas calma Tu ainda não falou que eu tô muito gata Ah, mas cê tá com a caralho, pô Na moral, tá? É que eu queria falar outra coisa Mas deixa quieto Rapaziada, dá uma licença por dois aí? Posso só te falar uma coisa, vida? Rapidão Vou falar Eu tô sem nada por baixo Pô, essa música aí ficou maneira, caralho Gostou? Gostei pra caralho, pô Eu tô com ela salva aqui no meu celular Ah, eu quero então, dá? Ah, cê é? É, eu quero, caralho Cê tá com ela salva no celular? Vou te mandar, peraí Eu vou fazer melhor depois, foi muito corrida Não, não, não Ficou bom, pô Pô, cê quer ir pra onde eu vou, cara? Não sei Por que cê tá rindo, caralho? Eu tô rindo que eu tô me superando cada dia É, tá pra caralho Ah, não, quer Cê pega de surpresa assim Não sai, não sai nada não, tá ligado? Ah, então eu já sei que quando tu gostar é quando eu te deixo sem reação Cê pode ter certeza que é isso Entendi Que pedido de casamento, moleque? Pô, com aquele carro ali eu achei que ia vim, tá? Gelou de novo? Ah, aquele carro ali não gelar não, pô Tô falando que eu achei que ia vim, entendeu? Entendi Eu que tenho que dar o anel pra ele, pô Exatamente Depois daquele dedo lá, tem certeza Caralho Algo é mentira Meu Deus Vida Amor Amor Vida Socorro, chama o médico, moço Calma, calma Chama o médico, moço, pelo amor de Deus Meu Deus, o amor que explodiu perto de mim, velho Amor, calma, calma Vou te levar no hospital Gente, socorro Eu não peguei isso Ai, caralho, velho Sem parar, velho Calma, calma, calma Calma, cabece de bigol Vai, 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 vai Vai ficar me zoando aí, arrombada O que aconteceu, dona? Ele... O tanque da moto estourou e ela explodiu com ele perto Sim Pô, Maia, aproveitando que vocês estão aí sem fazer nada Você sabe me dizer como é que põe uma música no carro Ah, tu tá de sacanagem, caralho Meu namorado tá desmaiado, tu vai me perguntar de música, porra Olha, é uma mulinha, né? Ainda bem que ele não ouve Calma sem paraquedas, explode a moto Ney, eu acho que ele explodiu pra me salvar Será? Sim, porque ele mandou pular antes e daí ele demorou pra conseguir pular Ah, provavelmente ele tava te esperando pular Sim É Não foi isso não, mas é isso aí que aconteceu, cara É isso aí Por isso que de hoje não pode passar pra... Passar o quê? Nada Ai, mas olha, aproveitando que ele não tá escutando Tô com interesse, viu? Não fala pra ele Então Ei O cara deitou aqui Que porra é esse cara, velho? Quem que é tu? Engole Do nada, velho Vem Que esse cara, velho? É mudo? É Cara de idiota, velho Tá O cara esquisito da porra O Bill falou que tem em curso, que tá vindo pra cá ajudar Meu Deus do céu, eu tô ferrado Calma, vida, calma Menos pra si que eu coloco do cabelo lavado, velho Mas é que essa posição que ele tá, tá me deixando um pouco... Vira a bunda pra baixo, vida Fica assim, não, que feio Sai daqui, homem, de perto do meu namorado com a bunda pra cima, sai fora Cadê meu amigo? Aqui, ó Ai, meu Deus do céu, ele tá aqui no chão, o que que aconteceu com ele? Ele desmaiou numa explosão Ei, Clarinha, ele vai ficar bem, eu tô ruim aqui Calma, Bill, eu só preciso achar um médico Ai, meu Deus do céu, meu amigo aqui Calma, 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 tá bem, tá bem Médico, médico Ele foi morrer, viu Meu Deus do céu, meu amigo Deus, o médico sumiu, velho O médico sumiu Nossa, ele é pesado Bora, médico Deve ser a cabeça, peraí Deve ser, viu Se você sair dessa, eu prometo nunca mais fazer trot na sua mina Ai, meu Deus, eu fiquei tão preocupada Calma, calma Aqui, ó, a vida foi bem na virilha, a lesão Ai, meu Deus do céu Ai, então ajuda, então ajuda, então ajuda Fecha a curtida aí Peraí, deixa eu ajudar também, peraí Vamos ajudar Sai daqui, sou arrombado Ué, mano, eu sou seu arrombado Eu só quero te ajudar, cara É, mas só some Você não bota a mão aqui, não, arrombado Pois é, mas pô a mão onde? Virilha onde fez do doido? Mas virilha não é ali embaixo da garganta, não Ué, eu não sei, tá legal Eu faltei na aula de ciência, tá legal Clarinha, pare de pôr a mão ali Ah, lá, Zé, você tava pôr a mão e o botãozinho Tô parecido aí, mano Não pôr a mão aí, Zé Pois é, vamos deixar os dois da raça, Zé Vamos lá, Zé Pode crer, Zé Acho que o nosso trabalho já tá feito aí, mano O que aconteceu? O que aconteceu? Então, amor, acho que tu veio fazer uma cirurgia Cirurgia? Não, gente A gente tava passeando, tu falou que tinha um lugar muito legal pra nós ir Não sei A moto estourou, aquela moto velha do Ney Daí pra tu me salvar Tu me empurrou E acabou sofrendo um acidente Ah, então você não se feriu, eu me feri Isso, no meu lugar Ah, sim Tu falou assim ó Amor, a gente vai bater, não vai ter como sair daqui E eu falei Não, calma E tu falou, não Tu vai ficar bem E me empurrou E daí tu foi Caraca, então Eu sou um herói, então Sim Ah, então eu ganhei pontos com isso também, né? Muitos Ah, total Eu tô massageando tua virilha Exatamente Tá melhorando De novo, Zé? Já tô constrangido Já, tá ligado? Vai Ai Ô Zé, deixa eu ver sua ficha aqui, mano Hum O que? Ô Zé Eu Mano, não é possível, mano Hum Você vai ter que operar urgente, Zé Hum Quem é tu, caralho? Caralho Eu sou hermóide explose Eu sou hermóide estourou, Zé Não vou ter que operar, Zé Vira de bruça aí, mano Ô caralho Vira de bruça aí, Zé Tem uma mangueira aqui nessa parede Acabou de sair do hospital Já tá roubando o carro, Zé Meu Deus do céu, Zé Não foi que eu roubei Eu tô tirando as peças, tá ligado? Hoje eu quase perdi meu amigo Culpa Da Clarinha Clarinha é culpado É o que? Aí ó O Grama também tem culpa Por quê? Porque ele sempre se mete nessas merdas aí E tá envolvendo todo mundo Sim Então eu estou anotando aqui pra deixar bem claro aqui, ó Onde eu estou rabiscando Que foi culpa da Clarinha 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 que é culpada Mas o Grama está bem Tanto que nem os dez minutos ele já roubou o carro E está desmanchando mesmo Então eu quero dizer que eu não tive nada a ver com a explosão dele E que você, Billzinho do futuro, não se culpe Você é um cara foda Aí é foda, né? Você será lembrado como o melhor cara do planeta Lembrando da culpa da Clarinha Tchau Ai, entendi Entendi Vou te ensinar a pegar numa pistola, Bill É isso, velho Aí, ó Quer, Bill? Ué, Clarinha Você tá ligado aqui essas paradas, né? Não é comigo não, tá ligado? Não é comigo não, tá ligado? Eu tô ligando na pistola e ensino ele a manusear ela Exatamente Precarregar Deus do céu, Bill Vocês não tem vergonha, não? Não Ai Meu Deus, olha quem tá falando Pode crer Vou falar nada, não Ô, Mar Ô, Zé Minha mina foi, tá ligado? Banca a freira aí Não retornou a minha ligação, não Será que deu ruim, mano? Eu passei lá perto e a bala comeu naquele banco, Bill Que incrível, eu tô preocupado em isso, velho Tinha coisa nele, vida? Tinha, tinha Ô, Bill Motor e a tração do carro toda Olha a Clarinha Eu tô falando que O mano tá inovando, tá ligado? Ele tirou a tração do carro e nem vai ser pra andar até lá com o carro Vai lá, vai lá, vai lá, grão Dá um tiro aí, grão Ai, ah, ah, ah Não tem condição da tecnologia de hoje não, Clarinha, tá ligado? Pô, vidro dá uma força de boa Meu Deus Tá porra Meu Deus, grava, você apertou buzina O carro tem nitro, eu não sabia não, velho Isso, tem isso, e eu me trago, Zé Caralho, tô com uma ideia boa aqui, viu Ah, não, grava, não, 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 grava Não deixa ele fazer isso, velho Grava, você vai morrer Mas eu pulo Você vai morrer do mesmo jeito Acho que não, será? Deixa eu ver Ô mano, a chance de você morrer é de 102%, Zé Calcula a matemática aí Será, Bill? Olha onde que ela vai ficar, é uma mula, não é, velho? Se sua mulher, Zé Se sua mulher falar pra você pular, Zé A cara é fechadora mesmo com essas loucuras, tá ligado, Zé? Eu vou não vou não, vai Eu sabia, Zé, você tá fudido Não demorou, Zé Pera aí rapidão, Zé Agora pode Ô Bill, é Pode ir, grava Qualquer coisa você vai ter que me levar aí pro hospital É, fazer o que, né, irmão? É isso Olha lá a favela correndo Eu ia lá ficar no meio, caralho Nossa, você vai atropelar sua mini, eu vou rir muito Vai lá a grama 3, 2, 1 Meu Deus, viu? Eu tenho medo concreto Meu Deus, que mula, velho Amor, como é que tu fez isso? Tô passando mal Ai Ó, mano Clarinha, eu vou enviar pra você, Clarinha Olha isso daí Eu tirei também Clarinha, do céu, de condição nenhuma Caralho Ai, caralho Eu tô morrendo Passa um bebezinho, será mais Arrebatado pro céu Eu vou mandar pra você, grão Ai Caralho 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 Que muito bici fooso Mano, qual a chance dele tá no meio do concreto? Por que você tenta fazer isso? É que não sobe aqui não, pô Não sobe aqui, ó Ai, meu Deus do céu Vai dar merda Vai, ó Ele não sabe dirigir Não, viu, viu Você não sabe dirigir E o carro tá quebrado Meu Deus do céu, velho Que que é isso, velho Meu Deus do céu Caralho Caralho Meu Deus do céu Vai, 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 vai Caralho, o cara passou por cima do tonel, velho Ele foi em cima pra mim, velho Ele já tirou foto, ele tá bem Van Diesel Ai, tá deitado aqui Meu Deus do céu Ai, mano Valeu a pena Bill, atravessou a cidade, Bill Caralho, velho Você voou com o carro, velho Valeu a pena Valeu a pena Você viu o Ivan, diz o brasileiro Caralho, doidão Ai Passou em cima daquele tonel gigante ali, velho Quando eu bati nesse pote de ferro aí, ó Escureceu tudo, tá ligado? Eu não lembro de nada aí, mano Ai, meu Deus do céu, velho Ai, mano Meu Deus, vou voltar se tem coisa errada aqui Se eu te perguntar Tudo, tudo Vem, vem, sai daqui, sai daqui Vem, vem, vai voltar Vai voltar, vem, Bill Caralho, espaçou, espaçou Mas vai voltar, mula Ô, Mario, pai Que que eu tô andando com vocês, velho Só dá a BR-11, velho Na moral, mano Que que você tem aí, dinheiro? Eu tenho a porra de rosa Que que tu quer falando, Bill? A tua mina é a pior dos BR-8 Tu tá falando da gente, caralho Por que? Quem é que eu dá pra... Tu tá de sacanagem, porra Ô, grau Eu vou te jogar... Ô, grau Eu vou te jogar O empate roubado Eu tô ouvindo, tá, Zê? Então já é, Tozer Então já é, Tozer Então já é, Tozer Então já é, Tozer Me solta Me solta Me solta Então você vai falar assim, ó Pra eu te soltar, você vai falar assim Eu amo muito meu filho, Clarinha Vai, fala, Zê Fala, fala, Zê Eu amo muito meu filho, Clarinha Aí, pronto, aí, ó Aí, ó Aí, boa, Zê Me mate, eu não tenho piedade de você não, Gonzaga Vem comigo, arrombado Aí, não, velho Falando... Eu tava preparado, Zê Não, eu acho que... Eu tava preparado Lá pra cá do caralho, filho Fala Ô, mano Todo mundo tomou banho, tá ligado? Realmente. Todo mundo tomou banho, tá ligado, Clarice? Eu não acho justo não, tá ligado? Não, ela tá dentro da bolsa, tá ligado? Eu não acho justo não, tá ligado? Tá dentro da bolsa, tá ligado? Eu também põe hoje. Eu tomou banho não, gente. Nossa senhora, que cheiro horrível. Tá toda fedorentinha aí, vai no roleza. Vai lá, tem que ir lá embaixo, tem que ir lá embaixo. Tem que ir lá embaixo, tem que ir lá embaixo. Ai, Graminha, você é um orgulho de pai? Vai. Vai. Vai, olha com ele assim. Vai, olha lá com ele. Olha lá assim, orgulho de pai, fala com ele. Vai. Ai, Graminha, você é um orgulho de pai? Ai, Graminha, você é um orgulho de pai? Ai, eu tô com dor, você tem isso, acho que eu tô com dor. Na moral. Ah, caralho, eu sei que você ia ver agora, velho. Eu quase meia parceira, beira a olhinha ali. Ai, Deus, esse casal me mata um dia. O Bill, amanhã, viu, pegar na pistola. É. De jeito nenhum, Zé. Essa aí é a segunda camisa mais bonita que tem, cara. A primeira é essa daqui que eu tô usando. Eu sei ver. A primeira é essa daqui, você concorda, irmão? É, mas como que eu vou concordar, pô, se eu sou flamenguista, tá, cara? Eu se fosse tu concordava. Eu se fosse tu concordava. Eu também sou, irmão. Eu também sou flamenguista, caralho. É, feito ele, mas, pô, aquela camisa ali eu curti. Aquela camisa ali eu curti, irmão. Foda. Pode te crer, pode te crer, irmão. Faz o seguinte, irmão. Usa essa camisa que é a melhor que tem mesmo, irmão. Vambora, vambora. Valeu, valeu. Mentira, ele não acha isso. É porque eu falei essa camisa ali. Não é indireta, não era dessa camisa. Vambora. É, caralho. A volta a gente é quieta. Tô com vontade de roubar essa moto dele ainda. Tô com vontade de roubar esse cabelo. O que que vocês tão querendo aqui? Dá um papo, vai, irmão. Levar o carro pra civil. Levar o carro pra civil, irmão. Tá de sacanagem, pô. Ah, caralho. Vai querer pegar o nosso carro e levar pra civil. Você é ladrão agora. Eu vou levar pra civil porque normalmente carro parado assim na rua, aberto, fazer o quê? É, então você é um cidadão de bem, então, caralho. Olha a cara de cidadão de bem, irmão. É, parceiro nosso é o dono do carro aqui pra ficar de boa. Ah, suave, suave. É, nós então, irmão. É que nós não é na maldade mesmo, tá ligado? Não, tá de boa, pô. Não, não, pô. Quando eu te vejo assim, eu sabia que você ia fazer caridade, pô. Tá de boa. Uhum. Isso parece ser muito gente boa, irmão. É nóis, caralho. Ué, tô dando a real, caralho. Tô dando a real mesmo, pô. Nossa, suave. É, pô. É nóis, pô. Aquela moto fitando aqui, velho. É, eu vi. Ha, ha, que é profissional, caralho. Vambora. Esqueci que eu ia te contar um negócio. É... Ontem lá, a gente tava subindo a montanha que eu falei daquela mina lá do... Do... Que tinha se separado. É isso, bate. Que mina? Aquela lá que tinha se separado, pô. Lembrando que eu falei? Ah, sim. Sabe por que que eu tinha essa info? Hum. Tá ligado a casa? A nossa? É. Hum. Então, o cara lá me deu a missão de investigar essa menina. Hum. Porque ela, eu acho que ela tá feito alguma coisa. E a minha função era pegar todas as informações dela, tá ligado? Hum. Por isso é que eu sei. Mas isso também é público, né? Porque os dois botou no Instagram, né? Entendi. Por isso que eu tenho essa info, tá ligado? Então tu sabe bastante coisa sobre ela? Não. Aí que tá. Mas... Já acabou? O quê? Teu trampo? Não. Ainda falta duas missões ainda. Mas essa daí eu não... Não tô mais atrás, não. Eu ia te perguntar. Tu não vai ter que sair com ela e nada do tipo, né? Tá doido, carai. Sei lá. Não, não, não. É. O que será que eu quero ir com ela cheia? Até que ela era meio randal? Hum. Então. Alguma coisa ela fez pro cara tá querendo, né? Não. Hum. Tá vendo? Entendi. Tem nada, não tem nada, tá vendo? E por que tu não me contou isso ontem? Ah, porque ontem eu tava querendo deixar bravo. Você não deixou bravo, entendeu? Entendi. Vai ficar igualzinho também. Entendi. Vai que depois tem mais uma. Mais uma o quê? É, mais uma coisa pra me falar. Ah, pronto. Já desestabilizei, já. Não, nada. Vai, vai. Corrida. Corrida. Foco. Tá curioso, né? Outra coisa. Sim. Não, vou te falar agora. Aquela menina da carona de ontem. Sim. Então. Como eu tinha o número daquela menina? Tem que te falar, né? Sim. Porque senão fica esquisito. Bem esquisito. É, e tal. Você lembra que eu te falei do negócio lá das freiras? Hum. Então. Eu acho que foi naquele momento ali. Eles falaram negócio de freira pra lá e pra cá, pá, e no final pediram contato. É que? Aí. Então. Pra caso fosse preciso, tá ligado? Pra pregar em algum lugar. Tá ligado? Essa parada. E aí eles anotaram. Pra você ter ideia, essa menina aí, ela... Quando essa menina liga, não tem nem nome, pô. É o número que aparece. Porque eu não tenho o número. É ela que anotou, né? E é por isso. Por isso que eu tenho o número dela. Tem outra coisa aí. Esses dias. Esses dias aí. Esses dias aí. Você sabe aquela vez que a gente foi fazer um negócio lá da polícia? Lá que meteu um bar na polícia? Sim. Aí a gente voltou pra favela. Aí, do nada, ela me ligou. Eu tava na lojinha. Aí, ô, fala aí. Que que é? Ah, você tá perto da Clara? Ué. Como assim tá perto da Clara? Por quê? Por que eu tô perto da Clara? Aí ela... Não, pô. Porque eu conheci ela lá. Queria conhecer ela melhor. Que não sei o quê. Aí eu... Calma aí. A minha cabeça já tá aqui. Que porra é essa, velho? Falei, tá. Mas ela não tá aqui não. Como assim? Você conhecer melhor? Aí ela... Não, pô. Que eu gostei dela. Eu tava querendo conhecer ela melhor. Que não sei o quê. Falei, mas calma aí, porra. Na minha cara assim, pô. Você esqueceu? Que ela dá uma comigo. Que não sei o quê. Aí ela... Não, mas você não... Ué. Ué, Graninha. Você não sabe o quê? Eu também tô namorando. Que não sei o quê. Eu falei, não, tá bom então, pô. Aí você quer falar com ela e vai lá na praça, tá ligado? Hum. Aí ela falou, não, tá tranquilo. Então eu vou esperar lá. E você tá... É doido que a gente leva na praça pra você ver ela, né? É ela. Você acha que a gente deixava você perto dela? Tá doido, carai? É atacante do carai. É... É ela, porra. É que eu me confundo ela com aquela outra mina quando tu me levou pra apresentar ao Paraguai. Se lembra do Cabelo Azul? Não, não. É diferente, é diferente. Então, eu sempre acho que é a mesma pessoa. Essa daí que eu tô te falando é aquela da festa que chegou lá perto de você pedir o número do cara. Tá, eu sei que não é a mesma do Cabelo Azul, né? Não é a mesma. Não é a mesma. Tá, entendi. O que eu tava querendo é conversar contigo, não é comigo não, tá? Resumindo. Sei. Então fica com essa aí na sua cabeça, tá ligado? Então tá limpo, limpíssimo. Eu tô limpo, carai. Ó, eu vou te falar uma coisa. Fala. Tu pensar em ficar com alguém, termina comigo antes, só isso. Ué, mas o que que eu te falei? Então, só tô avisando. Ué, tô te falando que jamais eu vou fazer isso, porra? Você... Eu te falei isso. Não, ué, mas se eu te avisei eu sei. Mas essas minas ficam tudo caindo em cima e isso que não tem muita mina na cidade. Imagina quando começar a ter. Mas pode ficar, não interessa. Eu só tenho olho pra uma só. Vai ficar de boa. Ah, mas vai que tu te apaixona. Não, não. Não vai, não vai. Só abaixonei por uma só. Tá de boa. Entendi. Tá tranquilo? Sim. Tá de boa? Sim. Fiquei muito de boa com essa informação agora. Ficou muito de boa? Sim. É. E você não tem nada pra falar, não? Eu te amo só. Ah, é, né? Tá bom, tá bom. Vou cantar mais pra tu. Vai cantar mais? Sim. Então tá bom. Mais bonitinho dessa vez. Não, mas tava, porra. Não sei. Você é perfeccionista, caralho? Sim. Ah, tá. Entendi. Tu nunca bateu no posto, né? Eu nunca, nunca, jamais. Entendi. Nunca. Pelo menos eu lembro, né? Entendi. Sai! Puta! O carro veio pro meu lado. Meu Deus, o carro não explodiu na água. Que isso, doidão? Caralho, ela jogou o carro dentro da água, véi. Só pra falar que você ia ganhar 50 milhões e jogou esse carro na água, véi. Calma aí, calma. Por que tu não me lembrou que era a curva que cai na água e eu esqueci? Meu Deus, véi. Olha só, a gente testou que dá certo atirar na água e ele não explode. Caralho. Por que eu esqueci? Meu Deus, sei que você tava lembrando que tava chegando perto do posto. Caralho. Lembra que eu te falei que eu já pulei na água? Foi exatamente nesse mesmo dia. Caralho. Caralho. Caralho dentro do EB agora, véi. Machucou? Caralho. Pra caralho, porra. Olha só, véi. Dá uma porrada na água, véi. Acredita que o menor conseguiu atirar o carro na água. Qual cara eu quero? O meu. O dela. Vai fazer isso. O gol? O rosa. Não, o R34. Meu Deus, mano. Se eu fosse o gol, eu entendo que não tem ferrojeito. É que eu sou bração, tá ligado? Eu esqueci que ele não tinha uma curva, tá ligado? É, é, é. Aí eu fui direto. Eu te amo, amor. Tem coisa estranha aqui dele somando esse bração. Foi ele mesmo. Foi eu, foi eu. Beleza. Confia não, caralho? Não confio, não confio. Como é que é pai? Como é que eu vou confiar? Você podia falar qualquer coisa, mas você vai comprar uma ponte? Ah, porra, eu olhei pra ela e achei ela bonita, cara. Você quer ser rica pra comprar uma ponte? Ai, pensa assim, ó. Eu passo lá e digo, tá ligado essa ponte? Caralho, véi. É minha. Tô repensando agora, véi. O que que tem nessa cabeça, véi? Caralho. Isso é muito aleatório. Quem que tem uma ponte? Quem tu conhece que tem uma ponte? Não. Pouca gente, hein. É algo diferente, véi. É, bem diferente. E se eu comprar uma companhia? Agora eu li ali, gás, não sei que company. Do que? Vamos ver o que que vem nessa cabeça. Ai, do que? Cara, eu compraria uma companhia de entretenimento da cidade. Imagina tu colocar um monte de 18 pra trabalhar pra tu. Diferente. Vida. Que? Me estendo. Ficar um pouquinho longe com essas ideias de doido aqui. Tava doido, véi. Sabe o que que é ser do caralho? O que é? Se a gente tivesse duas fantasias. Duas fantasias? Uhum. Como assim? Eu já tenho uma na minha cabeça. Não. Não, guri bobo. O que que tu tá falando? Fantasia de vestir. Ah, tá. Mas do que? Fantasia de que? Ai, caralho. Na minha cabeça, tu teria que ter uma fantasia de super-homem e eu de mulher maravilha. Como é que é a situação? Fui muito longe no pensamento. Caralho, superou em Mulher Maravilha. Tá, e aí? E aí, qual que é o objetivo disso? O objetivo? Tu ia ter o melhor show da tua vida. Show? Sim. E dou um spoiler ainda. Qual spoiler? Musical, tá? Musical? Não faz isso não, velho. Meu Deus do céu. Sim. Ó, porque se tiver como montar a fantasia de super-homem para um dos guris. Não vai dar bom show porque eu acho que tu não vai gostar muito do entretenimento. A pessoa morre. Você já tá sabendo disso. Então. É. Já tem olho em vários cantos já. Qualquer coisinha errada, fi. É mesmo? A pessoa come. Gosta. E some mesmo, hein? Vai. Acho que não some não, vai. Ué, que vagabundo. Some que nunca mais vê. Entendi. Eu acho que eu vou comprar umas bermudas novas. Isso aqui já tá... Já, meu amor, tá surradinha. Já, já. É, comprar uma sambinha canção também de pijaminha. Eu adormiti de a vontade, cuequinha. Ah, tá. Eu vou atrás desse negócio aí, então. Entendi. Tá de boa, tá de boa. Aí tem esse negócio também do super-homem, né? É. Dá uma morada, velho. Sempre parecem com o negócio de super-homem, velho. Ah, não, velho. Não, para, velho. Não tem. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou morrer. Não vai dar. Então, pronto. Imagina. Meu Deus do céu. Não, velho. Isso é um Batman, alguma coisa assim, tá ligado? Não, mas é porque tem coisa do show. É obrigatório ser o super-homem, a Mulher Maravilha. Entendi, entendi. Entendeu? Mas é aquela música mesmo? Sim. Caralho, meu Deus do céu. Musicão que só tem o refrão. É. Providenciar a cueca. É a cueca, tem que ter, né? E também tem que ir, tá ligado? Tem que ir mais lá, né? Aonde? Esqueceu. Ué, tem, ué. Tem academia ali na frente. Nunca viu, não? Na praia? Ah, sim. Eu nunca fui. Mas eu tô ligada que tem. Tem que começar agora. Vamos dar uma treinadinha amanhã? Bora, 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 bora. Vamos. Que que é? Como é que você tá, ô, Moco? Eu tô aqui, você não tá me vendo não, sua véia. Eu tô perguntando se você tá bem, seu trouxa. Tô bem. Só que eu tava melhor antes. Que que é? Tinha um negócio ali perto, lá na favela ali, onde sempre apareceu umas coisinhas ali. Ahn. É, um tal de véia sem mundial. Ahn. Aí embaixo tem um, não fui eu. Ahn. Ahn. Ué, ué, não fui eu. Não fui eu, né? Não fui eu, ué. Não fui eu, ué. Não fui eu, não. Foi você sim. O que tá mexendo aí, caralho, a minha moto? Você tá pegando no peitinho dele. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Pera aqui embaixo, caralho. Vocês tá fazendo o que na rua aí, idosa? Nós tamo pegando ali uns negócios com fornecedor. Supapo ferroso. Supapo ferroso. Ahn. 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 Caralho, o cara mandou uma mão ali, véi. Na moral, véi. Que foda nenhuma. Sufato ferroso, véi. Não foi eu. Você tá tomando um ômega 3, tá aí sim? Ahn. Ahn. Caralho, véi. Oh, tropa. Calcitran. Bem. Calcitran bedroso. Ahn. Centro anãopibulzinho. Medroso. Não sei, ele deixou aí. Parece que ele foi voar, véi. Deixou a moto aí. eu tô querendo uma info aí de um ticket de corrida ó para você que é gente boa que é eu vou ajudar vocês caralho mas aí a gente vai aprender não tá ligado pô tá me chamando de pilantra caralho é dependendo não mano não é dependendo eu conheço esse camarada aqui há um tempo já dele não tá mentindo não se ele falou que sabe ele sabe mesmo é caralho já fiz um monte de corrida cara eu até me explodir não vai cobrar nada não dá o papo é uma notícia boa o velho tá por aí vai tá aí eu quero meu dinheiro caralho caralho dinheiro lá mostrar esse trouxão daqui ao lugar demorou demorou o cara do caralho aqui não tá ouvindo não tá ouvindo não tá ouvindo não é o arrombado do caralho olha a cara de trouxa dele olha aí olha a cara de idiota que ele tem olha a cara de arrombado velho olha isso velho mas aí eu caio caralho vai não sentir um bom senhor não é o irmão vai lá vou embora ele tá na humildade exatamente o mais engraçado é que eu não faço ideia onde é o local Por que você faz isso com eles, a gente tá acreditando em você, Zé? Tem um cara aqui muito, sabe, tem um cara aqui grandão, bombadão, fortão, meio estressado, tá ligado? E ele tá falando aqui que ele quer saber se você fugiu pro catar com a grana dele, tá ligado? Aí ele tá, é um cara fortão aqui, mano, gigante o cara, uns 10 metros. Cara, cara de idoso do carai, olha isso, mano. Parece um idoso no celular, véi. Tamo junto. Carai, véi. Você conhece o supermercado? Se eu conheço o supermercado? É. Conhece? Conhece a área de higiene? Ué, conhece. Presta o barba, vem de lá, tá ligado? Ah, Zé, pode crer. Beleza, beleza, Zé. Beleza, Zé. Pois é, eu vou lá no barra... Lá naquele barrabeiro que eu te mostrei, lá perto da praia, Zé. Qual? O cara tem um toque, deixa a barba na régua, Zé, se tirando, tá ligado? O cara deixa a barra... Esses caras que botam a Juliette e não dão na testa assim, parece um palhaço, véi. É a moral, véi. Esses aí são os pió, tá ligado? Esses aí que chegam no barrabeiro e falam pra cortar na frente e pica a taça. Exatamente. É esses mesmo, né, Zé? O mano fica com aquelas blusas de frio, tá ligado, véi? Branca com preta. É, no calor sinistro, tá ligado? O sol queimando, tá ligado, véi? É, o sol quentão, Zé. O idiota lá. Mas deve ser mais gostado. É, Zé, por que a gente nunca morreu, mano? Não que eu lembre. Você já parou pra pensar, Zé? Hã? Talvez a gente seja imortal, mano. A gente não tem nem sombra. Talvez a gente não tem sombra. É isso. É isso. Talvez a gente... Acho que a gente nem existe, caralho. A gente talvez pode estar preso a um universo paralelo, Zé. Exatamente. Onde a gente tá ligado, tem que viver uma vida secundária, mano. Já pensou se você for pra Lua e voltar três vezes ao mesmo tempo que você vai e volta? O que acontece com o controle da Terra? O tromba, mano, talvez ele vai explodir, tá ligado? E o Elon Musk vai estar lá marcando nós com o Chaser. Exatamente. Já pensou se você ir em Marte e voltar rapidinho, véi? Só pra poder comprar uma paçoquinha e voltar? Hã? Tem uns caras ali embaixo na praça que vêem que tá bem mais perto que lá em Marte, como pode passar aqui e voltar, Zé. Você vê o que eu tô falando, pô. Você tá aí respondendo igual um idiota. Mas, mano, eu tô tentando entender esse papo seu, Zé. Pô, Zé, na moral, mano, o negócio é que você, depois que você virou pai, Zé, você tá cheirando essa caralho, Zé. Na moral, Zé. Na moral, mano. Pai, o cacete, velho. Fui lá atrás de você, tá ligado, Zé? Você tava dormindo muito, Zé. Você dormiu muito ontem. Você tá cansado, Zé. Ô, véi, fui lá, trombei sua mina, dei um salve, galera toda lá, mano. Resenha. Cheguei assim, falando assim, como é, Zé, não sei o quê, cadê o grama, Zé? Meu mano, pá. Aí foi zoando, conversa, fui chamar você de virjão, Zé. Hum. E sua mina falou que não sabia disso, não, que você não é mais, não, Zé. E aí, Zé? Ué, ué. E aí, Zé? Você ficou com ela, mano? Você... É... É... Não, porque eu não lembro. Ela até lá disse, pô, aí daí, então, caralho. Ué, Zé, então... Ué, mané, né? Ué. Ih, então já peguei a maldade, Zé. Deu ruim, Zé. Deu ruim pra você, Zé. Por quê? Caralho, grama, deu ruim pra caralho pra você, Zé. Por quê? Por quê? Hum. Mano, sua mina começou a me lançar altas perguntas de civil, Zé. Hum. Ela falou pra mim... Hum. Sua mina começou a fazer altas perguntas de outra mina, tá? Hum. E aí eu falei que não conhecia e ela falou, você também batizou? Eu falei, eu batizei nada não. Ah, não sei o quê, essa mina aí. Aí ela foi e perguntou assim, e essa mina aí que você nunca conheceu, não sei o quê? Te buscaria de helicóptero lá, não sei aonde. Pera aí, mano. Ih, tá a porra. E essa mina aí, piozinho, que te buscaria lá longe? Porque ela fala desse jeito, né, Zé, 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 Zé. E aí, e aí, ai, creminha. Ela falou algumas vezes, ai, creminha, no meio da frase, sabe? Aham. Saber o time certo. Aí ela falou assim, aí ela foi, mano, é amigo, cês é amigo de mocota e você não conhece ela, não sei o quê, começou a me questionar pra caralho. Depois ela falou assim, eu queria levar ele num lugar muito especial. Aí eu falei, tá bom, vou te levar lá. Você fez a boa, por favor, fala que você fez merda, véi. Mano, não, não, fiz boa, brava, irmão. Então, mano, agora vocês vão ter dinheiro pra comprar a mulher, tá ligado, mano? O dinheiro tá na mala aqui, mano. Tem 220 reais pra cada aqui, mano. Isso aqui é pros segundos jogados? Cê tá doido, irmão? Se eu não sair com 10 milhão, que é o que eu mereço como o melhor goleiro da copa, vocês nem troca o meu nome, zé. Meu artilheiro. Meu artilheiro aqui, cara. Quem é de menor tem o prêmio dividido em mil vezes pra receber. Começou, zé. Começou, zé. Tá bom, que é pra ganhar um pirulito agora, porra. É vitalício, graças. O resto da vida receber dinheiro, zé. Deixa. Ai, mano, eu vou pagar a premiação, segura a mala aí. Pô, zé, pera aí, zé. Isso aí é 1.700 do campeão do jogador. Certo. E 500 do artilheiro e 500 do melhor goleiro. Aí totaliza aí 2.200. Eita, caralho, véi, aí. Mas eu vou chorar, zé. Eu vou chorar, zé. O que vocês vão fazer com esse dinheiro aí, véi? Caralho, eu vou torrar, hein? Não, deixa quieto. Um bombom de uma esponha na areia dele. É dinheiro demais, bom. Tá falando com a mala no ouvido. Tô rindo de mim aqui. Vem, cara, a porta da favela. Que porra é isso, véi? É no banco, guarda o dinheiro. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Fico feliz em minha casa. Peguei minhas mãos. Peguei minhas mãos. Vamos adotar, aleluia. Vamos guardar a nossa grama. Caralho, você tá tendo uma reunião aqui, mano. Corre, grama, corre. Que isso? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai. Ai, os arremato. Ai, 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 ai. Não ensinei nada, não. Não ensinei nada, não. Não ensinei nada, não. Corre, grama. Bom dia. Calma aí que a gente tá tendo que fugir. Calma aí. Tá, tá. Vai falando, vai falando. Vai falar que eu tô aqui. Só queria te dar bom dia. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu vou falar. É, porque a gente vai botar uma grana ali no banco. Mas tinha um monte de ladrão lá dentro. Os caras iam roubar nossa grana, véi. Os caras iam roubar nossa grana, véi. Chegou outras, pô. Isso é que importa, pô. O Bill viu a bola entrando, mano. Coisa. Tô entendendo esses dois, não? Eu te entendi direito. Tô entendendo esses dois, não? Juro que eu não tô entendendo esses dois. Gol não faltou, carai. Doze, doze. Eu deveria ter ganhado cem mil por cada gol, mas tá de boa. Mas vamos indo. Pode crer. É um problema, grama. O único problema do grama aqui é que vocês jogando bola, mano, eu tô ligado. É difícil ser atinheiro, mano. Mas o problema é as entradas duras por trás, né, grama, que você ganhou ali. É ou não é, Zé? Ficou brincado, não foi? Foi caçado, véi. Foi caçado. Foi, foi. O mano foi... Mano, mano, cada bola que tu pegou, irmão... É, beleza, Zé. Pode crer. Mano, eu não sei quais bolas que foram melhor. As que você agarrou, as que entraram em tu, mano. Eu acho que foi as que entrou aí. Beleza, Zé? Tá suave aí, Zé. Tem bola que você me empurrou, né, mano? Tamo junto, tá suave, mano. É isso, mano. Valeu pra vocês aí. Falou, irmão. Tamo junto. Chega aí, grama. Me segue, mano. Vai. Mano, é o seguinte, mano. Hum. Zé, você tá andando esquisito pra caralho, Zé. Se quer melhorar, você tem uma mira, Zé, mano. O bagulho tá desandando, Zé. O bagulho tá só desandando, Zé. Hum. Então eu vou dar uma visão, mano. Seja gente boa, tá ligado, Zé, meu consagrado. Tô ligado. Aí aquele dia eu percebi assim, mano. Hum. A gente tentou roubar lá junto, roubar junto. Aham. E dar uma fuga. E eu acabei fazendo você ser preso, tá ligado? Tô ligado. Por um plano que é meu, Zé. Tô ligado. E o plano eu vi, Zé, que o plano era porque sua moto é muito ruim. Ué. Sua moto é ruim, irmão. Tá ligado, Zé? Sua moto é ruim. Acho que é, Zé. Acho que eu culpo sua moto, Zé. Aham, é. Eu vou fazer o seguinte, irmão. Você vai me agradecer depois, tá ligado, Zé? Abre a porta aí, Zé. Vai lá, Zé. Meu Deus do céu. Vai lá, Zé. Qual é, Zé? E aí, Zé? E aí, Zé? E aí, Zé? E aí, mano? Não vai falar que foi tu que fez isso aqui, não. Não, não. Não foi, não. Caraca, que motão é esse, Zé? É o seguinte, mano. Eu achei uma semi nova naquele app do celular. Tá ligado. Panquei o retrovisor, tá ligado? Aí esse pézinho eu adaptei. Esse pézinho aqui, Zé. Tá porra, véi. Você pode dar um grau na oportunidade, Zé. E lancei uns adesivos, tá ligado? Adesivos que eu tô ligado que você curte o bagulho. E aí, vai falar. Agora tu mandou a barba, hein, véi. Aí, 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 Zé. Tá porra. É minha isso aqui? Que crema. É sua, caralho. Caralho. Sobe aí, sobe aí. É isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, ela freia bem, vira bem. Caralho, véi. Aí sim, viu. Primeira vez na sua vida você faz a boa, hein. Caralho, véi. Olha isso, véi. Já meteu louca lá, 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 lá. Mano, eu vou descer aqui, Zé. Qual vai ser a primeira vez que eu volto? Você tá falando que eu nunca fiz nada, não, Zé? Quanto coisa, Zé? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.